Hoje eu vou mostrar pra vocês onde fazer bestiário de Night Stalker no Tibia, aqui em Liberty Bay, saindo aqui do barco Vamos sair aqui dessa rampa e vamos seguir aí rumo ao norte da cidade Vamos lá pro nortão E aqui no norte vamos subir ali na montanha, tá? Vai ter Night Stalker, mas você vai ter que passar por monstros ali como Earth Elemental, por exemplo E vai ter, se eu não me engano, Lobisomem lá também O Werewolf, né? Olha aqui, você entra nessa porta de level 60, vai ter aqui os Earths Isso aqui é uma hunt de Earth Elemental, mas nós vamos seguir aqui pro andar de baixo direto Nesse andar tem uns 4 ou 5 Night Stalkers E aí no andar de baixo é onde eles ficam de verdade E vai ter mais aqui, ó Só na entrada já tem uns 4 do bicho Olha aí É um bicho bem de boinha, acho que qualquer level 40 aí Até 30 com os skills bons conseguem caçar aqui Só que o Major tem que tomar cuidado, porque o Bunny Best ele bate bem de perto Então se você for level 30 aí mesmo, velho, cuidado, nem vem aqui pra falar a verdade Pega mais uns levels aí e você vem fazer esse bestiário aqui Olha aí Os bichos Tem um inverno perdidão aqui Aqui vai ser mais Night Stalker e Bunny Best, mas é bem mais Night Stalker do que qualquer outra coisa aqui, tá? Olha aí o bichão Aqui pra direita A gente vem pra direita aqui Vai ter muito mais bichos Mas na verdade que acabou a hunt Mas pra você que é level mais baixo, você vai andar devagar, você não vai matar tão rápido assim Aí você consegue fazer esse bestiário aí, beleza? Ou venha no Rapid Respaw Então é isso, se eu te ajudei com esse vídeo, deixa o like, se inscreve e até mais!